Mulher, com seu jeitinho e sua delicadeza, soube galgar e conquistar o seu degrau na escada da vida, que inclui o seu lado profissional, o seu lado familiar e o seu lado pessoal. Por isso tudo, viva a mulher. Não somente no dia 8 de março, mas sim, viva a mulher. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos. Porque a mulher é sempre mulher, é mulher o tempo todo. Siga em frente porque você é mulher, porque você é simplesmente mulher. Uma homenagem da Prefeitura de Jacutinga.